Vai nascer! Dessa vez sem grandes emoções. Assim a gente espera, né? Na gravidez da Bia, eu tava jogando sinuca e tomando vinho com meu sogro. Aí de repente, contração, vamos pro hospital. Aquela correria, aquela doideira. Hoje, tá de boa. Tá indo pro hospital bem adiantada. Tá, eu vou explicar. É porque agora, depois da Bia, eu descobri que eu tenho trombofilia. E aí, por conta de alguns riscos, enfim, a gente não espera até muito mais que 40 semanas, entendeu? Tava até agora no consultório da doutora Camila, a gente chegou lá, era aqui, 3 da tarde, 4 da tarde, né? E agora, 10 para as 10 da noite, tava até agora fazendo exercício, fazendo coisa na bola e tal. E agora as contrações começaram. E aí, o que que foi? Maturidade. Hã? Não, é maturidade. Coisa na bola? Ai, ridículo. Ela ficou até cansada de tanto exercício. E o Caio... É homem, homem é lerdo, homem... Nasce preguiçoso. É diferente. Coisa bonita, né? Olha o tamanho do quarto. Oxi, mas quantas pessoas vão vir aqui? E tem a fotinha aqui, ela ouvindo o Caio. Ó, aqui abre. Aí fica um salão, entendeu? Ali e aqui. É, aqui fica o Denis DJ no palco. Aqui em cima. Deixa eu fazer xixi hoje, meu coelho. E o pai dormiu hoje, no sofá. E olha que a gente nem discutiu, hein? Depois de tudo que eu passei no parto da Bia, agora eu tô pleníssima no trabalho de parto. Gente, se vocês não conhecem, ó, a Percela. Não, já conhecem, né? Lá no parto da Bia. Bianca. Ela, ó, a fisioterapeuta pélvica, que fez toda a minha físio. E temos quem? Um grande aço. Mostra aqui, ó. Tô toda a Carolina ajuda. Meia-noite, trinta e quatro. E nada. Agora só. Era só isso. Eu tô andando pra ver se valem os comparações, porque eu tentei, dei uma relaxada, se não comparações paradas. Oito horas da manhã, tá? A gente tá aqui ainda. Aí o meu filmmaker, tá ali, ó. Veio pra isso. Não tá fazendo papel dele. Você acredita que ele ainda não nasceu e se sapeca? Aí eu vi só as meninas. Só as meninas. Aí vocês vêm ver a gente, né? E aí? E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele te trouxe um presente que tá ali, ó, tá dentro da cabana. Olha o presentão que o Caio te deu. Nossa senhora, olha o tamanho do presente. Oi Caio. Oi Caio. Oi Caio. Oi Caio. Ai que linda. Oi Caio. Oi Caio. Oi Caio. Hora de ir pra casa. Oi Caio. 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 Vem Caio, dá um beijo. Caio Caio. Ai Caio. Ai Caio. Ai Caio. Ai Caio. Ei Caio. Ai Caio. Obrigado.